Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula de redação. Vamos utilizar o nosso livro de português. Vamos lá para a unidade 6 do nosso livro, mas antes de iniciar o livro, vamos prestar atenção aqui nesse slide que eu montei para vocês. A nossa aula de hoje é sobre propaganda. Vamos conhecer um novo gênero textual. E aí tem algumas questõezinhas para vocês pensarem. Quem é uma propaganda? Que elementos estão presentes na propaganda? Qual a função do texto? Que tipo de linguagem é utilizada? Qual o objetivo a ser atingido? A qual público se destina? Então tem várias questões. Vamos ver agora uma propaganda do Toddinho. Então vamos observar aí. Antes de a gente falar sobre a propaganda, peguem o caderno de vocês. Eu vou falar aqui alguns pontos importantes sobre esse gênero textual e vocês vão anotar no caderno de redação de vocês. Então vamos lá. A propaganda é um meio de anunciar um determinado produto. É mostrar em um curto espaço, em comerciais, revistas, jornais, porque o produto é bom. Fazer com que chame a atenção do cliente e estimulando a comprá-lo. Muitas pessoas dizem que a propaganda é a alma do negócio, uma vez que faz o produto se tornar conhecido. Então aqui nessa propaganda nós temos um nescau que vocês todos devem conhecer, o Toddinho. Que elementos nós podemos observar aí nessa imagem? Essa propaganda tem texto, tem imagens coloridas, tem um desenho, tem um slogan onde está o nome do nescau. Certo? A que público essa propaganda é destinada? A gente pode perceber que são vocês, crianças, né? Há os responsáveis de vocês, para eles comprarem para vocês, certo? Aqui, depois dessa propaganda, tem uma outra propaganda, mas aí ela não é uma propaganda de venda de um produto. Ela é uma propaganda de conscientização. Então a propaganda pode servir para incentivar as pessoas a comprar algo, um produto ou conscientizar sobre algo. E aí eu coloquei, né? Uma conscientização sobre o momento que nós estamos vivendo, o novo coronavírus. E aí nessa propaganda está dizendo o seguinte, combater o coronavírus está nas nossas mãos. Lave as mãos com frequência, com água e sabão ou álcool gel a 70%, principalmente antes de comer. E aí nessa propaganda nós também podemos observar que tem imagens, mas o principal elemento dela são textos, né? Textos curtos. E aí, em geral, as propagandas, ela tem um texto e uma mensagem. A imagem, ela deve produzir um forte impacto para quem a vê. E o texto deve ter frases curtas e convincentes. A combinação de texto e imagem deve produzir no público uma reação de aceitação à ideia que está sendo veiculada. Certo? Então agora sim, nós vamos para o nosso livro. Vamos abrir lá na unidade 6 para a gente iniciar. O nome da unidade 6 é Boas Compras. Aí logo no livro da unidade de abertura tem uma imagem de um supermercado. Você já fez compras em um supermercado? Aí nessa imagem nós podemos observar que tem diversos produtos, né? Nas prateleiras, tem produtos no carrinho. E além dos produtos, tem alguns cartazes com algumas propagandas nesse mercado. Aí tem algumas perguntinhas. Com que frequência a sua família faz compras? O que vocês costumam comprar? Muitos de vocês devem ir ao supermercado com os pais de vocês, né? Veja o carrinho de compras e circule o que a família escolheu. E aí tem alguns produtos listados aí no livro de vocês. E aí vocês vão circular os produtos que tem lá no carrinho de compras da família. Certo? E aí vamos então para as páginas 36. Vamos observar a propaganda. Procure ler o texto e as imagens em conjunto. Na propaganda está dizendo o seguinte. As melhores aventuras do personagem mais pirado da turma. Que turma que a gente está falando? A turma da Mônica, né gente? Tem algumas histórias em quadrinhos. E aí tem o personagem de quem está sendo falado. Então, nessa propaganda tem um texto e tem imagens. Vamos então para a página 37. Oh, desculpa. Da 40 a 41, tá? Ah não, pulei. Desculpa. Vamos voltar. É na 37 mesmo. Da 37 a 39. Onde lá no número 1 tem algumas questões a respeito da propaganda que a gente viu agora. Para a gente conversar. Qual é a intenção principal dessa propaganda? O que vocês perceberam? Está querendo vender alguma coisa? Está querendo se conscientizar sobre algo? Você considera essa propaganda interessante? Por quê? E outra questão para a gente, para vocês pensarem e a gente conversar no nosso encontro. Na sua opinião, qual é a utilidade dessa propaganda? Aí vamos à questão número 2. O que está sendo anunciado nessa propaganda? Contos de aventuras em quadrinhos ou revistas de histórias em quadrinhos? E aí uma pergunta ainda. Você compraria o produto anunciado? Por quê? Questão número 3. Leia apenas o texto, sem observar as imagens. Apenas o texto escrito é suficiente para garantir os objetivos da propaganda? Você vai dizer sim ou não e vai explicar o porquê. E aí tem uma informação aí a respeito desse gênero que não está lá no nosso PowerPoint. Então vamos prestar atenção. A propaganda, ela normalmente divulga produtos, ideias ou serviços. Geralmente, ela é composta de texto e imagem. E a imagem, ela pode ter função essencial, que é quando ela ocupa quase todo o espaço e transmite a maior parte da mensagem. Ou a imagem, ela pode ter função complementar, quando se integra ao texto para compor o significado total da mensagem. Então ela pode ser, pode ter essas duas funções. Essencial, quando ela vai ocupar o maior espaço da propaganda. Ou complementar, quando se integra ao texto, quando a imagem for pequena. Questão número 4. Qual é a função das imagens nessa propaganda? Aí vocês vão rever novamente a propaganda e dizer se as imagens têm função essencial ou complementar. Questão número 5. Observe esta outra propaganda e converse com os colegas e com o professor. Essa questão aí do livro, eu acho que vocês não precisam responder, escrever a resposta. Então vocês vão pensar nessas questões para a gente também conversar no nosso encontro, tá? O que está sendo divulgado? Geralmente, que elementos compõem a primeira página de um jornal? O que mais chama sua atenção nessa propaganda? Qual é a intenção do texto ao deixar a maior parte do espaço em branco? Por que será que essa capa de jornal está praticamente em branca? Que relação existe entre o texto e o espaço vazio da folha? E por fim, você acha que o espaço em branco nessa propaganda cumpre a mesma função de uma imagem complementar? Então pensem nessas questões, tá? E aí embaixo tem mais uma explicaçãozinha. Geralmente a propaganda, ela se dirige a um público específico, né? Como eu falei para vocês, crianças, jovens, idosos, estudantes, profissionais, pais e etc. Para atrair a atenção do público-alvo, o anunciante utiliza diferentes estratégias. A escolha das palavras e das imagens, a organização do texto e das imagens no anúncio. E alguns anunciantes também utilizam um slogan. O slogan é uma palavra ou frase que acompanha a marca da instituição e que muitas vezes torna-se conhecida pelos consumidores. Como foi o caso daquela propaganda que nós vimos do Toddynho. Aquele slogan do Toddynho é conhecido por todos, né? Aí tem mais algumas questões. A questão número 6. Está pedindo para reler a propaganda da página 36 e responder. A que público ela se dirige? Letra B. Você acha que os produtos divulgados poderiam interessar a outros públicos? Explique. Questão número 7. Qual das propagandas anteriores, ou a da história em quadrinhos, ou a do jornal da Folha de São Paulo, qual delas apresenta um slogan? Copio. E aí tem uma atividade interativa. A gente vai fazer juntos no nosso encontro. E para fechar, tem o de olho na língua. Questão 9. Na propaganda da página 36, a linguagem escolhida é formal ou informal? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Questão número 10. A propaganda estabelece uma comparação entre as personagens de uma mesma turma. Letra A. De acordo com a propaganda, todas as personagens dessa turma são igualmente piradas? Questão B. Qual é o trecho do texto que justifica a resposta do item A? E questão da letra C. Em que grau o adjetivo pirado foi usado? No grau superlativo, no grau comparativo de superioridade, ou no grau comparativo de igualdade? Eu vou explicar eles três para vocês agora. A gente vai voltar lá para o PowerPoint para eu explicar para vocês esses três graus dos adjetivos. Do adjetivo, tá? Então, ó, o primeiro deles, o grau superlativo, ele indica a qualidade em um grau muito elevado. Por exemplo, Amanda é muito feliz. Já o grau comparativo, ele mostra que um ser é igual, é superior ou é inferior a outro. E aí eu coloquei um exemplo de cada um deles para vocês. O grau comparativo de igualdade. Um exemplo. Maria é tão alta quanto a Ana. As duas, então, têm a mesma altura, né? O grau de superioridade. A Maria é mais alta do que o Tiago. Então, a Maria, aí está superior ao Tiago. E um exemplo do grau de inferioridade. O Tiago é menos alto do que a Maria. Então, ele é mais baixo do que a Maria. Deu para entender para vocês responderem essa questão? Então, vamos voltar lá para o nosso livro novamente. Para fechar, aí tem uma última pergunta. Letra D. Podemos afirmar que todas as aventuras da personagem são igualmente boas? Por quê? Então, vocês vão responder sim ou não e vão explicar. Certo? Então, nós nos encontramos na nossa aula online para corrigir isso tudo e tirar dúvidas. Tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau.